Lixo, sujeira, dengue, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias, nosso entrevistado do dia, pra gente falar justamente sobre a dengue. A gente tem acompanhado os noticiários aí a nível nacional. Gente, a situação é preocupante no Brasil. Quatro estados já estão em situação de alerta. Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, gente, a situação é crítica nesses estados. Aqui em Mato Grosso do Sul também já tem uma alerta, até porque a gente sabe que, por exemplo, Três Lagoas, outros municípios são considerados cidades endêmicas, mas por enquanto a situação ainda está tranquila em Três Lagoas. E pra gente falar justamente como que será o trabalho do setor de saúde, como que está a situação da dengue aqui em Três Lagoas, nós convidamos o Alcides Ferreira, que eu agradeço, viu, Alcides, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite. Sim, realmente, Ana, nós começamos um ano relativamente mais tranquilo, os casos de dengue estão baixos, tem Três Lagoas, nós temos sete confirmados até o momento, mas não podemos descuidar. Está chovendo, está muito calor, e nós temos um agravante que pode acontecer a introdução de um sorotipo novo, e assim, há muitos anos não circula, o estado todo está preocupado, que é o sorotipo 3 da dengue, então essa é a preocupação, se ele entrar a gente pode vir a aumentar esses números, então a gente precisa manter alerta, manter os trabalhos, manter a atenção em casa, nos comércios, e não fazer isso que nós acabamos de ver, que você acabou de falar. Não jogar lixo em terreno baldio, não deixar lixo no seu quintal. Fazer a limpeza, a limpeza é primordial, se você evita limpeza, se você evita essa sujeira, você evita várias coisas, além de o exegípio, o escorpião, o flebotomínio, então é importante a limpeza dos seus quintais. É uma ação conjunta, né, Alcides? Eu sempre falo que não é obrigação dos agentes de saúde e do poder público entrar na casa de ninguém para fazer a limpeza, isso é obrigação de cada morador, né? Isso mesmo. Os agentes em alguns momentos, às vezes, até têm feito isso, porque quando a situação fica muito difícil, às vezes a gente entra com sacos de lixo e luvas e retira, pelo menos, o material que acumula água, mas não é papel do agente. O agente de Mias, ele tem o papel de orientar, fazer a inspeção, se precisar fazer um tratamento com algum produto que ele porta, ele faz, e orientar o morador a manter essa. Então, o papel da minha casa sou eu que tenho que cuidar. Não posso esperar e achar que o poder público vai lá na minha casa fazer a limpeza. Nós ainda fazemos os mutirões de caçamba e deixamos a caçamba nos bairros. Aí as pessoas reclamam porque não ficou perto da casa dele, né? Ficou a 100 metros da casa dele, 50 metros. Ele não pode andar esse tanto para jogar na caçamba, mas ele pode andar, talvez, mais para jogar no terreno baldio. Que é o que a gente vê, gente. Que cultura é essa em Três Lagoas? Eu fico assim, horrorizada. A gente que anda pelas ruas da cidade, a gente vê sofá, colchão, cama, é tudo quanto é tipo de lixo, lixo doméstico, fralda, copo, garrafa, descartado nos terrenos baldios. O terreno acabou de ser limpo, a prefeitura foi lá, recolheu, retirou tudo. Você volta no outro dia, na outra semana, está cheio de novo desses móveis. O que acontece, Alcides? Como que vocês avaliam essa cultura de algumas pessoas? Claro que não são todas, mas infelizmente tem gente que não colabora, né? Tem uma boa parcela da população que não colabora, mas são as primeiras pessoas a fazer as críticas, porque ele acha que o poder público tem que estar disponível 24 horas para ele, para retirar o lixo dele. E aí, o meu lixo sou eu que sou responsável. Nós temos coleta pública três vezes por semana, que passa na frente da sua residência. Nós temos uma vez por semana a coleta dos recicláveis em alguns bairros. Então, dá para fazer esse trabalho dessa forma. A gente coloca as caçambas, já é o segundo ano seguido que nós vamos colocar as caçambas nos bairros todos da cidade e as pessoas às vezes não aproveitam, depois que a caçambas já passou, aí você passa lá, tem esse material descartado nos terrenos baldios, na frente das outras casas. Então, é complicado essa cultura. E aí, depois que contrai a dengue, reclamam das unidades de saúde, estão super lotadas, enfim, é difícil. Alcides, mas você falou sobre a questão do sorotipo 3. O porquê que é da preocupação de vocês, de Três Lagoas, ter um número maior de pessoas com esse tipo de dengue? Na verdade, a preocupação não é nem só de Três Lagoas. É do Estado, é do Brasil. Por quê? O sorotipo 3 é uma variante da dengue. Ela esteve presente no Brasil em 2006, 2007, 2008. Então, tem mais de 15 anos que ela não circula. Então, tem muita, uma boa parcela, uma grande parcela da população que está susceptível, porque ele nunca contraiu esse sorotipo. E aí, se entra um sorotipo que a população está susceptível, ele pode se espalhar rapidamente. E aí, pode gerar um surto ou até uma epidemia. Porque, por exemplo, quem já pegou o sorotipo 1, ele não contrai de novo o sorotipo 1? Não, ele não contrai de novo o sorotipo 1, quem pegou 2. Então, nos últimos anos, Três Lagoas teve o sorotipo 1, até 2018, e de lá pra cá o sorotipo 2, que predominou esse ano passado. Todos esses casos que tivemos aqui foram tudo sorotipo 2. Então, uma boa parte da população, uma grande parte da população está imune a esse vírus. Então, a gente não tem tanto risco de aumento, mesmo com esse período de chuva, que está se aproximando e que começa a ter uns volumes maiores, e com o calor, favorece a proliferação do Aedes aegypti. Mas, mesmo assim, o nosso risco é menor. Mas, se entra esse sorotipo que não circula há muito tempo, nós temos o risco de ter um aumento. E está circulando o sorotipo 3 em Mato Grosso do Sul? Não, em Mato Grosso do Sul ele ainda não foi detectado, mas ele já tem em São Paulo, ele já tem no Amapá, então ele já tem em uns três ou quatro lugares do Brasil, em estados, ele já está circulando. Então, ainda não em grande escala, mas já é possível, já conseguir isolar ele. Então, ele já está circulando. Então, quando se entra um sorotipo novo, a gente realmente tem um aumento de casos muito rápido, porque você demora um pouquinho para descobrir, porque tem que fazer exame, tem que fazer a coleta, às vezes você não pega a coleta oportuna, o paciente às vezes não procura a unidade de saúde na época certa. Então, tem toda essa dinâmica. E aí, acaba você demorando para descobrir, e aí, quando acontece, ele já está começando a se espalhar, e aí é difícil. E como isolar, como evitar desse sorotipo entrar aqui, por exemplo, no nosso estado, na nossa cidade? É possível isso ou não? Não é possível, infelizmente. E nós estamos num período de carnaval, festas, as pessoas viajam, vai ter gente que vai passar o carnaval no Rio de Janeiro, vai ter gente que vai passar o carnaval em São Paulo, vai para a praia, vai para vários lugares, onde tem, às vezes, a circulação. E aí, a pessoa contrai, é infectada lá, e às vezes passa o período de incubação, ele vai sentir os primeiros sintomas, quando já estiver aqui de volta. Mas o mosquito, por exemplo, como que funciona o combate para ele evitar, de estar aqui no nosso município? A gente tem que combater o mosquito para deixar o índice de infestação abaixo de 1%. Ele tem que estar bem baixo, porque a população do mosquito é pequena, e aí, mesmo que você esteja com dengue e o mosquito se infecte, a população de mosquito é pequena, ele não consegue ir passando muito rápido para o restante da população, e aí você consegue, de repente, isolar naquele bairro, aqueles poucos casos. Mas agora, quando você tem uma população de vetor grande, acima de 1%, aí você já o risco é maior. E como saber qual que é o sorotipo 1, o 2, o 3, qual que é a diferença? É transmitido pelo mesmo mosquito? Pelo mesmo mosquito, só através de isolamento viral, então, a coleta de sangue tem que ser do início do sintoma até o quinto dia de sintoma, você faz a coleta, e aí vai para isolamento viral, e eles conseguem isolar qualquer sorotipo. E aí, o mosquito, ele transmite vários tipos de... Todos os sorotipos ele pode transmitir. Assim como chikungunya, quando zika, como febre amarela urbana. Então, assim, ele é bem... Ele é polivalente, infelizmente. Infelizmente. Um mosquito tão pequeno, mas que faz uma... causa uma destruição, um estrago danado, hein, Alcide? Ele se adaptou muito ao clima brasileiro, né? Ele se reinventou, na verdade, ele se adaptou à água suja, a locais diferenciados, então, a sobrevivência da espécie prevaleceu, então, ele... Antigamente, a gente falava em erradicação, hoje a gente fala em controle. Não é possível erradicar? Não tem possibilidade. Todos os estudiosos, cientistas que estudam isso, eles já falaram isso, já escreveram isso, que não tem... A gente não consegue mais erradicar, ele está tão presente em todos os estados brasileiros, mesmo nos estados mais frios, nos períodos de calor, ele consegue transmitir as doenças, então, a gente não tem mais como erradicar, mas a gente pode controlar. Se cada um fizer a sua parte, cuidar do seu quintal, cuidar do seu domicílio, cuidar do seu comércio, não jogar lixo nos terrenos baldios, a gente consegue, pelo menos, controlar. É isso que eu falei, infestação menor do que 1%, você não tem risco de surto e epidemia. Exato. E a gente tem visto ao contrário em determinadas regiões da cidade, né, Osídios? Conforme nós já divulgamos aqui, o centro da cidade, por exemplo, está com um índice altíssimo. Quem esperava, quem imaginava, né, que o centro da cidade, formado por estabelecimentos comerciais, na sua maioria, está com um índice alto de infestação do mosquito? Isso mesmo, o nosso Lira apontou, né, que o centro é um dos bairros com o índice mais alto de infestação no Lira, feito no começo de janeiro, é por isso que nós estamos preparando essa atividade, né, essa ação, em conjunto com a Associação Comercial, nossa equipe de promoção da saúde e endemias, a gente vai, já preparamos um material educativo, então está sendo encaminhado para todos os comerciantes, para todos os moradores da área central, e aí a gente vai marcar um dia pós-carnaval agora, a gente vai agendar um dia depois que todo mundo tiver recebido a informação, que já tivesse apropriado, nós vamos marcar uma grande ação no centro, aí vamos visitar os comércios, vamos reafirmar o que nós falamos, vamos levar a informação de novo, vamos bater na mesma tecla, mas para as pessoas ficarem, porque o que acontece? O centro, onde fica o comércio, tem as pessoas que moram no entorno, tem as pessoas que trabalham lá, que moram nos bairros, e tem a população que vem para fazer compras, para pagar as suas promissoras, então assim, toda quase a cidade passa pelo centro, então a preocupação é essa, trabalhadores serem afastados, porque no mínimo uma dengue clássica é em torno de sete dias, mas se ele tiver uma complicação ele pode ficar mais tempo, o próprio cliente pode passar e contrair uma dengue ali também, então é um risco bastante grande, é um local bem significativo, e que os focos são diferenciados, você encontra mais focos em ralos, em caixas de passagens, em depósitos pequenos, platinho de planta, um balde esquecido lá no fundo, e que a gente não conhece muito o fundo desses comércios, porque se você está acostumado a entrar na loja, e lá no fundo a gente não sabe como que é, ou a gente consegue entrar uma vez por cada dois meses, então a gente quer com esse trabalho sensibilizar os comerciantes, para que eles cuidem do seu estabelecimento, que eles olhem lá no fundo e veem se tem alguma coisa material que às vezes vai acumulando para descartar e acaba deixando esquecendo, nós não conseguimos ver em cima das marquises, tem aquelas marquises que tem as placas de propaganda que tampam, então a gente precisa olhar lá em cima também, então nós vamos tentar fazer uma ação bem abrangente na área central, para a gente tentar diminuir essa infestação de lá e que não só os comerciantes, mas toda a população que frequenta a área central fiquem tranquilos. Porque na verdade onde você menos espera tem água acumulada, a gente até mostrou aqui numa certa ocasião no ar-condicionado do lado externo, né Alcides? Isso, no climatizador, esses climatizadores grandes, pequenos, todo ele tem um reservatório de água e aí a hora que ele está desligado o mosquito entra e faz sua posição, então teria que começar a colocar uma telinha por dentro para não deixar ele entrar e nem sair, então assim, precisa fazer alguma coisa, qualquer ação que seja feita para inibir, ele já vai colaborar, a linha é só ter lá, comprar uma telinha, se tem aqueles que fecham, dá para comprar, se não... Os ralos é muito comum das residências ter? É bastante comum, principalmente na área central, a área central é o lugar que tem mais esse depósito predominante, porque não tem tanto lixo, não tem tanto depósito baixo, mas o mosquito é isso, é a sobrevivência da espécie, ele acha onde tem a água. Fica escondidinho ali no escuro, principalmente, né? Os ralos, ele tem uma parte que fica mais alta, mais baixa, então o cano de escoamento geralmente é um pouquinho mais alto, sempre sobra água embaixo, sempre sobra. E ali já é? Se não lavar todos, se lava todos os dias e a água é corrente, não tem problema, mas geralmente não é todo local que é lavado todos os dias, e aí ele fica nesse tempo ali e o mosquito entra lá e coloca os seus ralos. Tem algum produto, Alcide, que as pessoas podem utilizar para poder combater esse mosquito? Nesses ralos comuns, se ele jogar pelo menos duas, três vezes por semana água sanitária, você já vai estar combatendo, ela vai evitar que o mosquito não vai conseguir o cloro que é usado nas piscinas, ele é excelente para isso, por isso que as piscinas não têm foco, mesmo às vezes a piscina está suja, do ponto de vista visual que você olha, tem um pouco de lodo, tem isso aqui, mas você vai lá, tem aquele barquinho com pedras de cloro, você pode pesquisar na piscina. O cloro é bom, então ele mata, ele ajuda? Excelente. Olha, gente, está aí, né? Uma dica importante, né? Para usar em casa. E nesse período, gente, é calor, então as pessoas realmente estão de shorts, estão, né? Estão às vezes sem camisa, usem repelentes, repelente comum, ele tem uma durabilidade ali de algumas horas, passa nas pernas, principalmente nas partes baixas, é onde ele, nos membros inferiores, é onde mais ele, que ele fica embaixo da mesa, atrás do sofá, então passe um repelente, tem esses inseticidas comuns, esses aerossóis que você compra no mercado, passa também nos cantos, embaixo, tudo que você puder evitar que o mosquito se alimente de você, faça picada em você, é uma forma de estar evitando que você contraia a doença. Perfeito. E além do centro da cidade, tem outros bairros com índice alto de infestação? O bairro da Lapa, a Vila Nova, a Vila Piloto, Santa Luzia, esses bairros, o Jardim Morumbi, esses foram os bairros que tiveram o índice mais elevado nesse período. Então, nossa equipe já voltou nesses locais onde foi coletado os focos, já fez o que a gente chama de pós-lira, que é visitar as casas no entorno, orientar, e voltaram para as suas áreas e estão fazendo visitas. Nas próximas semanas, nós estamos planejando, nós vamos estar fazendo um comparativo com os casos nos bairros, nós trabalhamos junto com a nossa Serviça de Entomologia, trabalha com as Ovitrampas. Então, nós vamos pegar toda essa informação e vamos fazer um planejamento para estar indo nos bairros com um grande número de pessoas. Um dia da semana, vai lá, faz uma visita, faz aquela visita tipo um mutirão de visitas, elimina bastante criadores e volta para as suas áreas. Na outra semana, a mesma coisa. Então, a gente vai fazer essa dinâmica para tentar... Eles vão estar na rua em mutirão. Em mutirão também. Esse ano, vocês vão contar com o apoio do Exército? Vai ser necessário ou não? Por enquanto, não, mas a Defesa Civil e Estadual já sinalizou para os municípios que estão com problema de falta de pessoal, que onde tem Exército vai estar tendo apoio, vai estar enviando pessoas, vai estar... Então, acho que é bastante importante, mas se precisar, a gente vai chamar também, se a gente achar que a situação vai fugir do controle, a gente vai chamar também. Mas, por enquanto, a gente consegue, as nossas equipes têm um número razoável de pessoas, a gente consegue fazer essa mobilidade, trabalhar, vai lá, faz com todo mundo junto, faz uma ação rápida e volta para dar continuidade ao trabalho. O importante é a gente ter gente na cidade toda e na hora que fechar os dois meses de cada ciclo, a gente conseguir ter percorrido toda a cidade, ter feito todas as visitas, as orientações. Esse é um trabalho de formiguinha que a gente faz o ano todo, mesmo assim, a gente ainda tem conseguido, ainda tem tido o caso de dengue. Imagina se a gente não fizesse esse trabalho. Exatamente. Alcides, além dessas ações, esses mutirões que vocês fazem, tem possibilidade do fumacê, de uma nova estratégia para combater esse mosquito? Sim, tem possibilidade. Nós temos já um certo estoque de inseticida, o Estado já sinalizou que chegou mais produto do Ministério da Saúde, a gente já vai estar semana que vem já buscando mais um pouco para deixar no nosso estoque técnico. Nós estamos fazendo com a bomba costal motorizada nos locais onde tem o caso suspeito, que a pessoa foi diagnosticada ou pelo menos foi informada que está com suspeita de dengue. Nós temos ido com as bombas costais e depois com a nossa equipe fazer o controle mecânico, então a gente tem aliado tudo a isso. Nós estamos dando continuidade àquele trabalho com o término embolizador, onde tem a presença dos ovos de mosquito nos bueiros, onde tem a presença do mosquito, que a gente visualiza ele saindo, nós temos ido com o término nebulizador, vamos fazer um trabalho hoje ali onde vai ser o carnaval, vamos fazer todo o entorno, já pus o pessoal lá, nossa equipe já fez as visitas no entorno todo, já eliminou os focos que tinha que eliminar, hoje nós vamos com as bombas costais fazer a borrifação e com o término nebulizador fazer todos os bueiros do entorno para dar mais segurança para essa população que vai festejar o carnaval. Que bom, imagina um monte de gente estar ali pulando, né, ser picado pelo mosquito, tá certo, ações assim são muito importantes, Alcides, a gente quer agradecer pela tua presença, deixar o espaço sempre aberto, sempre que necessário para a gente se falar sobre a dengue, para conscientizar as pessoas, para puxar a orelha das pessoas, porque esse é um dever de todos, né Alcides, a gente tem falado todos os anos, você vem aqui para a gente falar, infelizmente os casos estão aí, mas se não for assim, se a gente não conscientizar as pessoas, a situação poderia ser pior, né? Com certeza, se a gente não estivesse fazendo todo o trabalho que fazemos, se a mídia como vocês que tem feito um trabalho excelente, que tem nos apoiado, não tivesse feito essa divulgação, essas orientações, com certeza a situação seria muito pior, e o que é mais preocupante são as perdas de vidas, são os óbitos que acontecem por uma doença que você teria uma certa facilidade se todo mundo colaborasse. Com certeza, ano passado nós tivemos óbitos por dengue, né? Tivemos sete óbitos por dengue, foi o ano mais difícil para nós, foi o ano que nós tivemos um número maior de óbitos que poderiam ser evitados. Então, o serviço público, enquanto a gente está trabalhando, tendo casos, mas a gente está lutando e não está perdendo vidas, a gente consegue ficar mais, mas a partir do momento que você perde uma vida por uma doença evitável, a gente fica muito triste com isso, não desanima, mas a gente fica muito triste, a gente fica pensando no que nós erramos, aonde que erramos e o que podemos fazer a mais. Então, é isso que nós estamos tentando fazer um algo a mais para que não chegamos nesse ponto. E a Chikungunya também, teve um aumento, né, o Cid? teve um aumento, esse ano de 2023 foi o ano mais alto da região de Mato Grosso do Sul, já começamos o ano com, aqui ainda não tem caso confirmado, mas nós já fizemos algumas, tivemos algumas suspeitas, mas não deu negativo ainda os casos, mas o ano passado nós tivemos 11 casos confirmados de Chikungunya aqui em Três Lagoas, a região da fronteira foi a região que mais teve casos, porque o Paraguai estava em epidemia, mas ele está vindo, então nós já temos muitos municípios próximos aqui que já tem casos de Chikungunya, e um número grande, então é uma realidade, a gente tem que tomar cuidado, ela é uma doença grave, incapacita para o trabalho, pode cronificar os sintomas em algumas pessoas, então é muito importante que a gente faça o combate agora. Com certeza, Alcides, obrigado, bom trabalho para vocês, tá? Obrigado, bom trabalho. Tá, e a gente conversou com Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias, né, falando a respeito da situação da dengue aqui em Três Lagoas, 7h54, intervalinho, a gente já volta.